Me vejo dançar, bota as mãozinhas pra lá Eu dansei, eu também balancei Agora que eu me vejo dançar Vamos juntos, jogando pra cima, jogando pra cima, vai! Ei, 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 ei Eu dansei, eu também balancei Agora que eu me vejo dançar Bota as mãozinhas pra lá Eu dansei, eu também balancei Agora que eu me vejo dançar Pra cima de mim